O sargento Ribeiro recebeu medalha de ouro. Foi em decorrência de uma ação bem sucedida na cidade de Codas Novas, onde a ação dos policiais, prendemos lá uma quadrilha especializada em roubo a ônibus que traziam os turistas para a cidade de Codas Novas. Cerca de outros 50 policiais, também do comando de operações de divisa, o COD, foram condecorados. São medalhas por atos de coragem, por atos de heroísmo em favor da sociedade goiana, onde o policial arriscou a própria vida para poder defender as vidas dos seus semelhantes. Além das homenagens, foram entregues também 25 fuzis para ajudar no combate aos crimes nas divisas do Estado, como o Novo Cangaço, por exemplo. Nós sempre temos um embate, um enfrentamento com essa modalidade criminosa de alto potencial danoso e deletivo, denominada Novo Cangaço, que vem de outro Estado, com um planejamento prévio, tentando realmente aterrorizar, promover o caos, sitiar as nossas cidades goianas. A apreensão de cargas roubadas, na prisão de criminosos e assaltantes perigosos, isso se deve primordialmente a essa unidade de operação nas divisas do Estado de Goiás.